A perseguição foi cautelosa para garantir a segurança da vítima, que preferiu não ter o nome divulgado. A operação contou com o apoio de três batalhões da Polícia Militar. Marcos Vinícius Amarante dos Santos, Tiago Araújo Silva, conhecido como Mineiro, e Rodrigo Lima dos Santos, conhecido como Pernalonga, foram presos na MA-203. Além disso, um adolescente que participou da ação foi apreendido. É uma situação bem complexa, porque envolve inocentes, e ninguém quer que pessoas, que pai e mãe de família sofram qualquer dano. Então a abordagem se torna mais cautelosa, e você tem que usar toda a técnica e todo o aprendizado para que faça esse tipo de abordagem. A vítima foi mantida refém por cerca de uma hora. Ela foi abordada na porta de casa, no bairro Altos do Turu, e sob a mira de um revólver, foi obrigada a dirigir o próprio carro, enquanto os sequestradores efetuavam assaltos. Márcio foi uma das vítimas. Teve o celular roubado em uma ação violenta. Eles chegaram lá na maior, eu estava lá tirando os boletos, aí ele chegou tomando meu celular. Eu sou evangélico, ele disse, é para Jesus te ama. Ele ainda disse assim, eu sei que Jesus me ama. Aí ele queria levar minha bolsa, eu disse, é porque não tem nada não. Eu abri a bolsa, mostrei os meus pertences, aí ele nem respeitou. Aí tinha um de menor, chegou lá na minha agressividade, arrancando lá os corpos do computador da moça, eu levou o computador e o celular do rapaz que estava sentado lá. A arma utilizada por eles e os produtos roubados foram apreendidos. Entre eles, este carro, um computador, vários celulares, cigarros, isqueiros, chinelos, mais de 800 reais e até iogurtes. Segundo dados levantados pela polícia, os suspeitos já praticam este tipo de crime há bastante tempo. Esses mesmos indivíduos já têm efetuado roubo ontem na região do Arassagir, picape e outro carro popular. Então, os mesmos já têm várias passagens por roubo e nós estamos fazendo levantamento aqui, ver quais são os demais crimes. Apesar de pouca idade, já são elementos aí vividos no crime. E aí E aí E aí